Então, vamos começar. Eu vou te mostrar aí como transformar essa camiseta básica numa camiseta super estilosa com a sua cara. Você vai começar enrolando as pontas, uma para cada lado. Um lado para a esquerda, outro lado para a direita. Isso vai fazer toda a diferença na hora que a gente jogar aqui a tinta, o cloro, a cor que você vai fazer aí. Isso vai fazer toda a diferença. E você faz isso até na parte de cima. Vão ser quatro vezes que a gente rodou, né? E sempre um lado para a esquerda, outro lado para a direita. Aí é só você amarrar com, pode ser uma linha, um cordão, eu usei aqui um cadarço que não desbota, isso é muito importante. Gente, usar um tecido que não desbota, tá? Para amarrar aí, porque senão pode interferir a cor. Feito isso, a gente vai preparar a nossa mistura. Eu vou usar aqui somente água sanitária, candida, enfim. E eu vou misturar para não abrir só para o laranja, um pouco de tinta preta, tinta para tecido. Só vou diluir um pouquinho mesmo. Parece que não, mas o fato de eu usar um pouquinho dessa tinta, vai pigmentar outras partes da camiseta. Então é muito básico essa misturinha. Aí você vai jogar por cima, né? Mas com cuidado, você não joga tudo de uma vez, nem de qualquer jeito. Vai jogando uns pouquinhos, um pouco em cada canto, para você conseguir um efeito legal. Porque o que vai dar o toque mesmo é a forma que você jogar e a amarração dessa camiseta, né? Eu jogo um pouco de um lado e vou um pouco do outro, para ficar um desenho mais uniforme, assim. Tudo bem que vai ficar abstrato, mas vai ficar de um jeito mais uniforme. Não vai parecer só que você está com o candida e já era. Depois disso, é só esperar alguns minutinhos. Vocês vão ver que o preto logo já fica bem diferente. E aí é muito importante você lavar esse tecido, porque ainda vai sair muita tinta daí. E sempre lava de pé para não manchar as outras partes pretas e você não perder o seu desenho, né? Aí eu coloquei na máquina mesmo, para tirar o excesso da água, tudo. E depois, no outro dia que já estava seca, eu quis dar um detalhe na manga, né? Para ficar uma coisa mais diferente, para dar um toque mais sofisticado na blusa, eu fiz uma aplicação com esse botão aí de metal. Só dobrei mesmo a manga e fiz a aplicação, porque, gente, é muito fácil. Esse tipo de botão também você encontra em vários armarinhos. Eu comprei em uma loja online, já faz um bom tempo. E é só você aplicar, não tem segredo. Ele mesmo tem a furação, você coloca. E, enfim, né? Você pode usar também outras coisas. Você pode colocar pets. Tem várias ideias. É só você adaptar para o seu estilo, o que você mais gosta. E é isso, gente. É muito simples. E olha aí, o resultado final ficou incrível. Eu simplesmente amei. Tenho uma camiseta toda customizada por mim mesma, com a minha cara. Uma peça única. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau.